Sim, Azinha, contigo eu sonhava Todo em chamas delirava Entre as sombras da noite Tu vias me entregavas Tão macia Teus cabelos como o céu Tua pele de princesa E sedinhas Tua boca Pouco a pouco Carmesinha Sim, Azinha, contigo eu sonhava Todo em chamas delirava Entre as sombras da noite Tu vias me entregava Tão macia Tão macia Teus cabelos como o céu Tua pele de princesa Me sedinhas Me sedinhas Tua boca Tua boca Pouco a pouco Carmesinha Arrigo Barnabé Tua boca Tua boca Tua boca Tua boca Tua boca Tua boca Tua boca